Olá meus amigos, olá minhas amigas, estou aqui para passar para vocês um informativo muito importante da turma pré-edital do Banco Central 2013, tá certo? Meus amigos, nós estamos aqui fazendo um esforço muito grande para a gente conseguir formar, constituir essa turma do Banco Central. De antemão, já antecipo para todo mundo que está confirmada a nossa turma. Vamos passar algumas informações importantíssimas, porque acredito que nós temos que estar conversando, dialogando e, acima de tudo, o seguinte, pode ficar tranquilo, gente, que eu quero fazer esse concurso do Banco Central um supercurso online, um curso para ficar na história. Pode confiar na nossa competência, na nossa dedicação, que nós iremos fazer o curso do Banco Central um supercurso online para todos os nossos alunos. Bom, o primeiro recado que nós fizemos aqui, aliás, antes do recado, eu quero deixar bem claro para vocês que aqui no LSE Concursos, nós somos uma instituição de ensino que está 100% baseado na antecedência, no planejamento e no foco. Por quê? Porque são competências fundamentais para o sucesso, para ter um fator competitivo. Vamos lá, gente. Primeira informação. O Personal Coach, que é o nosso projeto pedagógico na qual faz o aluno estudar no regime de metas, estava previsto o início no dia 3 do 6. Nós fomos obrigados a prorrogar o Personal Coach para o dia 17 do 6, daqui a duas semanas. Então, dia 17 do 6 está confirmado, podem ficar tranquilos, que nós não iremos prorrogar novamente. Mas, tem que dar uma justificativa para vocês. No nosso contrato de prestação de serviço, lá em uma das cláusulas lá, disse que nós podemos cancelar o curso devido ao quantitativo de alunos. Nesse curso, nós tivemos uma procura muito baixa, nós tivemos poucos alunos interessados, mas acredito até que ter poucos alunos interessados, porque acabamos de terminar duas campanhas grandes, que foi o Ministério Público e o Banco do Brasil, e os alunos deram um tempinho aí na cabeça deles para fazerem, para respirar um pouquinho, para voltar a uma nova jornada. Então, é o seguinte, nós tivemos que prorrogar o início devido à baixa procura no curso, mas, deixo registrado para vocês, o curso online está confirmado. Acredito que o edital deve ser publicado nos próximos 60 dias, e nós vamos começar o nosso pré-edital antes. Primeiro, a gente vai focar, provavelmente, pode ter certeza disso, que esse edital agora de 2013 vai ser diferente de 2009, pode ter certeza disso, que mudaram os conceitos, mudaram os parâmetros, então nós temos que ter, nós temos que caminhar mais devagarzinho, tá certo? Mas a gente vai fazer, e o tatu, detalhe, estamos fazendo personal coach, está na metade, o que aconteceu? Foi publicado a edital, a gente vai, 100% nós vamos, nós vamos fazer, 100%, vamos reformular custo zero para vocês, desde que o seu período de acesso esteja vigente. Então, resumindo aqui nossa conversa, personal coach foi prorrogado início para o dia 17, mas está confirmadíssimo, não terá novas prorrogações. Eu acredito nesse curso aí, principalmente para a galera que já vem da carreira das bancárias, vai fazer o Banco do Brasil, vai excelente. Bacana, gente? Peço a compreensão de todos vocês, tá? Porque nós temos também aqui uma planilha de cursos, nossos cursos da, é, do nosso, do nosso serviços aqui, e a gente tem que realmente, é, administrar aqui, um peito na raça, não teve como começar aí, devido a quantidade de alunos matriculados no personal coach do Banco Central, pré-edital 2013, né? Aproveitando para dar dois recados importantes. Módulo do SCN, que é o Sistema Financeiro Nacional, e o módulo de contabilidade. Então, olha aqui, nós já fizemos um compromisso nosso aqui. O módulo, vamos ter, esse módulo aqui tem seis, seis aulas, tá certo? Seis aulas. Detalhe, esse aqui é um módulo que eu tenho certeza, não é certeza, tem uma probabilidade gigante, uma grande potencialidade de ser cobrado para você, porque o Banco Central, ele está, ele ocupa uma função importantíssima no Sistema Financeiro Nacional, e pode ter certeza que o examinador vai querer saber disso para vocês. Então, sim, a primeira aula, Sistema Financeiro Nacional, já foi disponibilizada, bacana para a galera. A aula dois, que é a lei 4.595 de 64, essa lei aqui, que criou o Sistema Financeiro Nacional, é uma lei bastante antiga, bastante complexa, confusa, vários dispositivos delas estão revogados tacitamente, tá certo? Tem vários dispositivos, então eu vou preparar uma aula dessa lei, cabeça e pé, grande para vocês, passando, explicando como é que deve estudar, quais são os artigos mais importantes, aquilo que realmente deve saber, deve, deve, deve saber, os artigos importantes devem saber para a prova de concurso. Essa aula, nós estamos agendando aqui a gravação dela, no dia 10 do sexto. Então, eu gravo dia 10, lá para o dia 12, dia 13, lá para o dia 12, dia 13, estará disponível para a galera. Conselho Monetário Nacional, já está disponibilizada essa aula, Banco Central, item, Instituições Financeiras, uma aula curta, vou gravar no mesmo dia da aula, 4.595, e Regulação Prudencial, Acordo da Basileia, também no dia 10 do sexto. Eu vou estar disponibilizando essas aulas para vocês aí, ó, três aulas, tá? Três aulas para a galera aí, até para a gente ter já um portfólio de aulas, então, um portfólio de aulas, para a gente começar o Personal Coach. Contabilidade, tá? Contabilidade, nós já começamos os preparativos para gravar contabilidade, e nós vamos iniciar as gravações no dia 15 do sete. 15 do sete. Professor, por que 15 do sete? Porque, professor, ele vai bater marréu para vocês. Nós não iremos trabalhar aqui do dia 1º de julho, tá? No LSE Concurso, até o dia 10 de julho. Então, no dia 1º de julho a 10 de julho, nós não teremos aqui gravações da nossa produtora. Vamos dar um pequeno recesso aí para os nossos professores, nossos colaboradores. Somente irá funcionar a equipe de atendimento, que é lá do chat e o atendimento ao usuário lá do formulário de e-mail do site. E, claro, que o professor não desliga nunca, eu sempre estou respondendo meus e-mails. E, além disso, estou fazendo lá o Facebook, tanto lá da página do LSE, quanto também na minha página pessoal. Estou fazendo o Facebook lá. Então, dia 15 do sete, nós vamos iniciar as gravações de contabilidade. Mas, detalhe, nesse pequeno período de recesso de dez dias, vocês não ficarão sem aula. Você pode ter certeza que nós iremos deixar uma equipe de suporte para prestar esse serviço para vocês tão importante, né? Bacana, galera. Eu vou fazer o seguinte para vocês agora, gente. Eu vou ler um e-mail para vocês de um aluno que eu achei bastante interessante. Aliás, eu recebi centenas de e-mails nos últimos dias, alunos agradecendo, contando as suas histórias. Eu resolvi contar, pegar esse e-mail do cara aqui, porque ele fez o seguinte, ele fez um tiro rápido, né? Ele pegou, assistiu o nosso aulão de véspera, matriculou, estudou e sentiu o desempenho autismo. Para que isso? Quero provar para vocês que conhecimento, projeto pedagógico faz a diferença. E, ó, papo reto. Pode acreditar no nosso curso aqui do Banco Central, que vai ser o melhor curso do Brasil, cara. Pode ter certeza. O Banco Central, o está na nossa agenda de prioridades para o segundo semestre. Pode ter certeza disso. E depois, eu vou ler aqui para vocês. Eu assisti ontem uma palestra do William Douglas na internet. De uma hora e pouquinho, eu achei fantástico. Fui no site dele, consegui um texto, tá? Peguei um texto lá e eu vou compartilhar para vocês aqui algo da motivação. Motivação. Então, você que está fazendo o concurso, assista agora para o encerramento nosso aqui. É muito importante para você. Olha a compreensão. A coisa importante. Bacana, galera. Então, assistam. Tá? Ok? E-mail. Diz o seguinte. Perseverança. Uma virtude. Do Leonardo Sneaker. Professor Luiz Antônio, bom dia. Fiz a prova do Banco do Brasil 2013, usando apenas a bagagem que já tinha de outras provas, adicionando, adicionando, com seu aulão de véspera, comprado uma semana antes da prova. Acho que não foi dessa vez que passarei em um concurso público, mas, mesmo estudando o que deu para estudar, consegui acertar 39 de 60 questões, sendo 23 básicas específicas e 16 específicas. Isso porque, isto, isto prova que seu sistema de ensino é muito eficiente. Pois, sinceramente, falando, o que me faltou, mais dedicação. Se eu conseguir 39 pontos em apenas uma semana, imagina se eu estivesse estudando mais tempo. Realmente, posso falar para vocês, cara, que o nosso método aqui de metas, o Personal Coach, é fantástico. Cara, tente cumprir as metas propostas. Cumprindo as metas propostas, você vai ficar competitivo. Pode ter certeza disso. Nas próximas semanas, estarei efetuando uma inscrição do Bacen, pré-edital, pois, fazendo isto, acredito que serei capaz de conquistar uma vaga. Estou enviando este e-mail para agradecer a você e toda a sua equipe, pois, realmente, você desempenhar um papel de excelência e de ótima qualidade. Não ligue para críticas destrutivas. Desmoronar um castelo é mais fácil do que construir um simples muro. Continue seguindo este caminho, pois, nele, você passa muita sinceridade e sabedoria. Realmente, este é seu projeto de vida, pois fica claro a cada vídeo seu. Muito obrigado por disponibilizar isto na internet para seu aluno e amigo aqui no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você e toda a equipe que torna o LAC Concursos possível de existir. Muita saúde, paz e prosperidade. Se desejar, pode publicar este e-mail. Leonardo, muito obrigado, garoto, valeu, né? Eu fico muito feliz com isso, porque nós aqui, mestre, precisamos de motivação. E um recado para vocês, olha, o LAC Concursos estará no Rio de Janeiro, no dia 11 e 12 de setembro, tá certo? Nós iremos participar lá, a gente vai dar um pulo lá na feira de concurso público da folha de dígito. Então, 11 e 12 de setembro, confirmada aí a nossa participação, a nossa ida aí do LAC Concursos. Quem quiser lá dar um abraço na gente, tirar uma foto, conversar um pouco, trocar experiência, experiência estarei lá esperando por você. Agora eu vou ler para vocês o texto do William Douglas. O William Douglas é o maior guru, gente, de concurso. Ele que fala assim, ó, concurso público você tem que estudar até passar. Não para passar, então até passar. E ele fala o seguinte, que concurso público tem dois pilares. Primeiro pilar é da motivação, segundo do conhecimento. Hoje, o texto dele, ele que escreveu tudo isso aqui, não foi eu, fui lá no site dele, copiei e trouxe para vocês. Olha só, inclusive, nos nossos personagens coach, uma vez por semana, o professor vai fazer isso. Eu vou pegar alguma coisa do William Douglas e vou trazer para o personal coach, para a galera aí, para a galera sentir o que é motivação. Então ele faz duas dicas, ó, então concurso público você não passa se você não tiver motivação e se você não tiver conhecimento. Hoje é o dia da motivação. Professor, motivação para quê? Cara, você vai entrar numa pedreira, meu. Estudar para concurso público é chato, eu sei disso. Você tem que ter motivo para estudar. Você vai abdicar do seu futebol, do seu futebol, do churrasco, da sua vida social, do seu sono, da convivência com a sua família, de amigos para você conseguir um concurso público. Você tem que ter motivo para isso. Motivação. Olha lá, o que ele fala sobre isso. Olha só. Dicas para obter motivação. A primeira atitude de quem precisa para passar em concurso é a motivação. Uma pessoa motivada é mais feliz e produtiva. Motivação é a disposição para agir, podendo ser entendida simplesmente como motivo para a ação ou motivos para agir. Então, motivo, você tem que ter um motivo para você estudar. E aqui ele vai elencar alguns dois motivos. Você precisa de motivação. Ela é que nos anima e ela que nos faz segurar a barra. Nas horas mais difíceis de recomeçar quando algo está errado. Porém, isto você já sabe. O que todo mundo quer saber é o seguinte. Então, o que ele quer saber? Como conseguir motivação. E na palestra dele, cara, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que motivação é sua. A motivação é pessoal. Então, tem que surgir, tem que nascer de você. Você tem que surgir, tem que nascer de você aquela vontade interior, cara, de você ser servidor público. A partir do momento que você consegue ter essa vontade, eu quero ser servidor público e eu vou fazer o que for necessário para isso. Acabou. Você será. Pode ter certeza disso. Então, ela é o que? Pessoal. Só você pode dizer o que lhe dá ânimo para trabalhar, prosseguir, crescer. As outras pessoas podem ajudar na motivação, mas não nos dá-la de presente. Então, olha só. Ela é sua. Mas, outras pessoas podem ajudar você a adquirir esse motivo para fazer algo. A primeira motivação é você cuidar de si mesmo. Ser feliz. Costumo dizer que você vai passar o resto da vida conseguindo. Que pode ser, que pode se livrar de quem quiser. De qualquer coisa. Menos de você mesmo. Por isso, deve cuidar bem de sua mente, corpo e projetos. Sonhos e futuro. Mas, existem outras motivações. Ok. Até aí está tranquilo. Primeira motivação da nossa vida. Motivo para você estar motivado. Motivo para você ter, para você seguir, para você correr atrás. Deus pode ser uma fonte de ânimo e de consolo, de força para viver e prosseguir. Além disso, se você for uma pessoa com sucesso profissional e capaz, poderá servir mais o trabalho para a sua divindade. Ou seja, também concordo com ele. Deus, nós estamos aqui simplesmente por motivo de Deus. Deus quer que nós estejamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque ele quer. Então, ele deu um propósito especial para você. Então, você se motivando, você está, ó, cumprindo a sua missão aqui na Terra. Deus. Segundo. Então, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, motivo. Família. Cara, a família pode ser um motivo para você estudar. Eu sempre falo aqui na meta. Cara, essa meta é propor você, para a sua família, para você proporcionar à sua família um ambiente mais feliz, mais estabilidade. Então, família. Família pode ser motivo para você estudar. Ajudar a família, porque você pode ajudar a família. Ter dinheiro e tempo para parceiro, para o parceiro amoroso, filhos, pais, irmãos. É uma das mais fortes injeções de disposição para o estudo e trabalho. Família. E realmente, eu faço tudo por minha família. Minha motivação, inspiração. Família. Então, Deus, família, riqueza. Existem muitas formas de riqueza, sendo o dinheiro a menor delas. Realmente, no concurso público, você não vai buscar riqueza em dinheiro. Mais você vai buscar no concurso a riqueza da paz. Você pode ter certeza da saúde, equilíbrio, família, sucesso, fama, ser benquisto e admirado. Tudo isso são formas de riqueza que podem ser escolhidas por você e servirem como estímulo. Ou seja, só até agora, nessa explanação, quantos motivos você tem para se dedicar de corpo e alma no concurso. Se você internalizou, colocou isso, você vai conseguir encontrar tempo. Você vai estudar com mais qualidade. Você vai ficar competitivo mais rápido. E pode contar conosco aqui do LAC Concurso, né? Dinheiro. O dinheiro nunca deve ser o motivo principal de uma escolha. Mas é perfeitamente lícito, legal e digno a pessoa querer ganhar dinheiro. Basta que seja dinheiro honesto. O dinheiro serve para comprar muitas coisas úteis e prazerosas. Assim, se você quer estudar para ter mais dinheiro, basta gastar. Tudo bem. É um bom motivo, cara. Claro, dinheiro. E o serviço público, nós não podemos deixar de registrar que no serviço público a remuneração é atrativa. O cara ganha aí no mercado R$ 1.500,00, ralando, 10, 12 horas por dia, patrão em cima do cara. No estado, não. Você chega lá, não sei se você entrando, não ganha R$ 4.500,00, R$ 5.000,00, tranquilo. Você não tem patrão, você tem chefe, não é isso? De R$ 1.500,00, um trabalho estressante, ferrado, pesado, com trabalho mais tranquilo. Não é isso? Então, olha aí. Então, é um motivo, sim. Outro motivo para você estudar tempo. Quanto melhor você estudar e quanto mais resultado tiver, mais tempo você terá para fazer outras coisas e as fará com mais tranquilidade. Então, é tempo, cara. Claro, você tem mais tempo, sim. Resolver problemas. Isso aqui, cara, é uma dade, vai ser resolver problemas dele, cara. Então, ele fala o seguinte. Você pode ter um motivo para fazer concurso e resolver problemas. Aqui, ele dá dois casos, três casos. Ele dá um caso aqui, que o cara é do Rio de Janeiro e a sua amada mora em Curitiba. Então, ele fez o concurso, passou porque tinha vaga para Curitiba e ficou próximo da sua amada. Tem outro aqui, que o cara é dentista e não tinha dinheiro para montar o consultório. Passou no serviço público, juntou dinheiro e montou seu consultório dentário. Tem outro caso aqui também, da mulher que queria separar do marido, mas não queria ter pensão. Então, a mulher estudou para concurso público, passou e meteu o pé na bunda do marido. Olha aí, resolveu problemas. Então, se você tem algum problema pessoal, cara, você pode encontrar no concurso público a sua resolução. Olha só. Conheço amigos para os quais o concurso serviu para resolver problemas. Um deles, o professor Carlos André Tames, do curso Aprovação, estudou para ser o editor da Receita, pois morava no Rio de Janeiro e a sua amada em Curitiba. O concurso serviu para ele poder trabalhar na cidade que desejava. E conheço uma amiga para quem o concurso serviu para poder se separar, sem depender de pensão do ex-marido. Para outro, concurso foi a fonte de dinheiro para montar o seu consultório dentário. Olha, aí eu vou pedir para vocês uma ajuda. Cara, se você tem um motivo de resolver problema, manda para o meu e-mail, lac.consultoria.gmail.com Que eu vou registrar isso aí. Se você não quiser se identificar, não tem problema, cara. Mas manda, eu quero saber, eu quero, vamos fazer uma sinergia, uma rede social, uma relação de ajuda ou a multa. Manda para a gente motivo para a gente divulgar para os colegas aí. Resolver problemas, ó. Fonte de inspiração, motivo para passar no concurso. Segurança. Cara, lá você tem estabilidade, cara. Você não tem patrão, você não tem chefe. O estudo e o concurso trazem segurança. Pois, seja a de ter alternativas, seja a de ter emprego, dinheiro, aposentadoria, etc. São bons motivos. Motivação é tarefa de todos os dias. Ok, vamos encerrar aqui. O que ele fala? Então, os motivos que nós falamos. Resolver problemas, segurança, família, Deus, dinheiro, riqueza. Entenda que todo projeto de longo prazo terá momentos de grande ânimo. Momentos normais e momentos de desânimo. E vontade de desistir. Sabendo disso, de antemão, procure se preparar para os dias de baixa. Eles virão. E você precisa aprender a lidar com eles. Então, vai ter um momento de baixa. Quando chegar lá na baixa, você tem que lembrar os motivos que você fizer entrar nessa empreitada, cara. A motivação deve ser trabalhada diariamente. Todos os dias. Você pode e deve lembrar dos motivos que estão fazendo estudar e ter planos. Persistir. A motivação deve ser redobrada nos momentos em crise, de desânimo e cansaço. Em geral, ela vai segurá-lo. Algumas vezes, você vai surtar. Ter uma crise e parar um tempo. Tudo bem. Tenha crise. Tenha crise. Faça o que quiser. Mas volte a estudar. Volte a estudar o mais rápido possível. De preferência, recomece no dia seguinte. Legal, né? Gostei pra caramba. Valeu, gente. Forte abraço. Fico com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.